Ainda um tanto assustados, os moradores dessa região do setor aeroporto tentam entender como tudo aconteceu. Dona Gina, como foi aí quando a senhora assustou o carro e invadiu? Nós assustamos e saiu correndo pra cá, aí quando nós viu, nós não queríamos deixar o cara sair correndo, e ele acabou saindo. Aí ele voltou e pegou os documentos do carro e foi embora. Vocês estavam no interior do local na hora que o carro bateu? Não, nós não estávamos, nós estávamos lá dentro, maçã, pão de queijo. Quem estava é as donas do bar aqui. Quando assustou, foi só o barulho? Foi só o barulho e nós levou muito susto. A cena do local impressiona. O acidente foi no final da tarde de domingo na rua Salgado Filho, a principal rua do setor aeroporto, na parte alta da cidade. A polícia foi acionada e esteve aqui no local, porém as formas com que esse acidente aconteceu ainda é um mistério. Segundo testemunhas, o veículo vinha exatamente dessa direção, quando inexplicavelmente ele perdeu o controle ao chegar na rotatória que fica na esquina. E o resultado desse descontrole foi exatamente esse aqui. Ele praticamente invadiu o estabelecimento e entrou no comércio. A proprietária do bar atingido disse que estava no interior de sua residência quando tudo aconteceu. Mas segundo ela, chegou a tempo o bastante para constatar que o condutor do veículo estava em visível estado de embriaguez. É, e aí eu vim e o cara já tinha quebrado tudo ali, né, e quebrou minhas garrafas, acho que estragou a máquina também, sabe. Então teve muito estrago, fora o barulho também, assim, o susto, né, que a gente levou, né, foi grande porque, né. Então, eu acho que o cara é muito bêbado, bêbado demais, trocando as pernas. Está invisível de embriaguez. Aham, isso, só embriaguez. Ele chegou a falar alguma coisa quando ele saiu do carro? Não, ele queria tirar o carro, eu não deixei. Ele pegou os documentos, pegou a chave e vazou. Simplesmente saiu. O prejuízo ficou para a senhora? Ficou para mim. Dá para estimar mais ou menos o quanto a senhora ficou de prejuízo? Ah, eu, assim, por alto eu não sei não, né, tem que avaliar direitinho. Mas é um prejuízo, né. E, além disso, o bar, né, fica aberto hoje, né, porque hoje não tem cimento, não tem areia para a gente comprar. Vai outro problema, né. Após o acidente, o condutor se evadiu do local e um boletim de ocorrência foi registrado. Apesar do prejuízo, a família se diz feliz por ninguém ter se ferido. É, prejuízo materiais, né, mas graças a Deus foi só avarias mesmo no bar, tanto nas coisas. E Deus abençoou que nada de mais grave aconteceu, né. Deixa de ser um susto, né, Guilherme? É, porque a gente está em casa, está com a família, está tudo, vocês ligam para a gente, a gente fica meio assustado. Mas graças a Deus, né, de males o melhor.